Se esquiva, velho! Que isso? Que isso? Que isso? Mas que isso, gente? Ó! Ó aqui o vagabundo, ó! Mas é bonita demais! Que pariu! Puta! Que pariu! Não dá, mano! Rapaz, vocês veem o estilo do Gustavo? Se alguém reparar o erro aí... Punk revólver só usa quem tem, né? Cadê a perna do óculos retardado? Olha! Hoje eu vim pra cidade, fui na minha escola antiga, vi alguns dos meus professores. Fui ver mãe de amigos meus, fui ver amigos. Vim ver a minha avó. Tô comendo pudim da minha avó. Viu o gordinho! Ai, gente! Ai, gente! Não pode ter tudo! Não! Ana! 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 Para! Eu tenho medo! Para! Eu vou cair no buraco. Eu vou jogar a bicicleta na tela! Não! 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 Não bate! Não bate! Não bate! Não bate! Não bate! Tira aqui! Dá mesmo? Não! A boiadeira não para não! A maloqueira mexe o rabão! Mexe o bumbum! Mexe o bumbum! Mexe o bumbum! Mexe o bumbum! 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 Agora eu vou dar murro! Você tem que dar murro? Tem que dar murro! Normal! Com as suas mãos! O que terei que fazer agora? Dar murro neles! Vou pegar o mais pequenininho! oi 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 desconectou véi olha eu acho que onde é que estou? toque olha aí também olha aí olha aí olha aí ai ai meu Deus ai meu Deus dá um so tá por que que ficou vermelho? caiu todo mundo ai tira a mão na cabeça não eu não vou dormir eu não vou dormir eu não vou dormir deixa eu acabar de fazer eu ia quadricular ele inteiro aqui também quieto senão corte no nariz ai que lindo olha você não me ama mas e mas e mas e dá umas batidinhas na cara dá umas batidinhas vem cá vem cá vem cá meu Deus me ajuda ai meu Deus do céu que que eu fiz seu trouxa cala a boca ai ai o vadrinha porra no seu mas e mas e bonito mas e bonito tá bonito demais e o o o o o o o o